Música Como é que é pessoal? Sejam bem vindos aqui a mais um episódio da Super Mario Party para a Nintendo Switch Hoje às 11 da manhã fizemos aqui este, para quem viu sabe fizemos aqui este Eu achei que foi um vídeo muito divertido, eu gostei muito deste modo de jogo, o Soundstage Para quem não viu, dê lá um saltinho para ver o vídeo, que vai a curtir de certeza Agora pessoal, vamos aqui para o River Survival e vamos ver que modo é este Eu sei que modo é este, porque eu já o joguei, vocês é que se calhar, para quem não conhece não sabe Pessoal, vamos embora, siga Ok Aí está Isto claro que é giro, com 4 pessoas aqui ao mesmo tempo a arrumar Eu neste caso só vou estar eu a arrumar e vou estar lado a lado ali com a Rosalina Ok Vou dizer que sim Pink again Não preciso pensar, vamos embora, vamos embora, vamos andando Vai, vamos embora Review the rules, Snap sees me, vamos embora Agora temos que remar em conjunto Temos que apanhar cenas aqui no Rio, não é? Calma Vai, 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 remem, remem, remem para este lado, isso, 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 isso Aí, espera aí, apanham o balão, apanham o balão Então, eu lembro-me que era esta Será? Toma Ok, bora, já percebi Vamos lá, começar aqui mais uma sessão de minijogos Ora bem, onde é que está? Eu vou-me concentrar só numa Esta de copas, aqui, que está na minha direção Ok, ficou no mesmo sítio E eu vou para lá Agora os outros que acertem, não é? Ah, e por ganharmos os minijogos, vamos ganhando mais tempo Olha, está mesmo aqui à minha frente Não mexeu, ok Boa Olha, os paus Eu vou ao que está ali mais longe Ui, espera aí Só me lembro desta Nice E as três de espadas aqui Esta é minha Boa Ganhamos E mais três segundos assim Se a gente fizer este movimento, ganhamos ainda mais três segundos Ok Pessoal, isto é o tempo que a gente precisa Para... Bora Ok, temos um balão ali Espera, bora, bora, bora Isso Calma, calma Não Isso, bora Cada balão deste é um minijogo que temos que jogar Ah, ok Já sei que jogo é este Já sei, já sei que jogo é este Temos que Temos que mandar abaixo Estes imbros aqui Temos que Estes, tues, 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 tues... Boa, 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 boa. Ah, não deu mais. Ganhamos não? Por acaso não ouvi qual era o, qual era o, olha. Novo recorde e tudo, 89, nice. Ixi. Ok, agora lá. Calma, bora, 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 bora. Não, não, não. Ah, caralho, pá. Ah, vale um, men. Vá, remem tudo, remem tudo, remem tudo. Rápido, rápido. Vai, 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 vai. Boa. Ah, já sei qual é este, já sei, já sei. Temos que encaixar as bolas no sítio certo. Boa. 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 Olha deu A. Um novo recorde. Já, safá-me-nos bem nesta. Mais 33 segundos. Bola. Pessoal, eu se calhar vou tentar ir sempre pela direita. Já, vamos sempre pela direita. Não, direita, direita. Direita. Eu quero ir para a direita. Vai, bora para a direita. Está feito. Mais 10 segundos. Mais 3 segundos. Nice. Ok, e agora? Eu não estou a ver nada. Aqui não há nada ainda. Isso. Para aqui. Boa. Sai, 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 sai. Ui. Ah, fogo. Era. Boa. Conseguimos vir aqui sem tocar nestes peixes. Ah, este é fixe também. Já sei qual é. Temos que tirar dali o máximo de número de peixes conseguimos e estes dourados valem mais. Start. Ok. Ah, fogo. Ah, fogo. Ah, fogo. Olha. Ah, olha. Nice. Ranking A, né? A nova recorde. Nice. Estão prontos? Yeah. 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 Está fixe. Está fixe. Bora. Ah, temos relógios ali. Espera, vamos tentar ganhar os dois. Espera. Para cá, para cá Não, isso Não, men, então Vamos ganhar esse pelo menos, pronto Pogman, graças do Luigi, pá Calma Espera, vamos acompanhar Para cá, Luigi, está quieto, meu Ah, bom, Fonix Ah, este também já sei qual é Temos que chegar com a bomba até lá Ao outro lado Ok Bora E sem cair, não podemos cair, é que a gente cai Se a gente andar mal, caímos lá para baixo Bora, Rosalina Vai, entrega Yoshi, dá-lhe aí Fui eu, bora Vai Está feito Taguíde Está feito Uma estrela Uma estrela S-rank Não temos nada Ah, graças Ah, agora não Pare quieto Isso, isso, isso Dá-lhe, dá-lhe Boa Ah, temos que Temos que trazer estas gemas para aqui Ah Boa Ah, já sei, eu já sei o que é que se tem que fazer Por isso vamos embora Para não estar aqui a perder tempo Ok, as gemas ali Start Bora Vai Vai Ah, vai ali Yoshi Isso Boa Está feito, né Nice Está feito Está feito Ok, vamos continuar o nosso caminho Vamos aqui para Para a direita Sempre para a direita Vamos sempre para a direita Pronto Está feito Vai Vamos passar Ó, o Luigi está quieto, meu Isso Isso Vai Isso Presta Presta agora Isso Calma Estamos para ali Isso Isso Então, remem lá vocês, men Calma, calma Remem Vai, vai, vai Boa Nice Ah, também já sei qual é este Isto é só mover Temos que tentar Tentar Levar isto até lá Ao outro lado Sem sermos tocados Pela Ali pelas 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 Bora. Ficar aqui, exatamente. Isso. Calma. Espera. Boa. Nice. Clear. Ready? Yeah. Total, é um modo de jogo diferente dos outros, mas é fixe. Agora vamos para este, é? Ia, bem, batemos ali. Calma, calma, calma. Até vocês não remam. Fixe. Calma, está aqui mais de 3 segundos. Boa. Remem, remem, remem. Ah, fogo, man. Epá. Bonics. É, pá, este gajo não se entende, man. Fogo. Calma. Pronto. Bora. Ready? Yeah. Yeah. Bora bem. Eye of the needle. Calma. Isso. É, não é que há balões. Vem para este lado, vem para este lado. Isso, 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 isso. Boa. Mais um mini-jogo, bora. Ah, já sei. Ok, já sei, já sei. Isto é só fazer assim. Temos que apanhar o maior número de balõezinhos destes. Ok. Ok. Este já está. Próximo. Boa Mais O record é 140 Nós já temos 111 Não puxe muito Não puxe muito Aqui, isso, vai apanhar estes todos Pronto, já batemos o record Mais, 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 isso Mais 185 Finish Finish A new record Ready? Yeah Nice Ok, vamos continuar aqui a nossa jornada Ok, vá, arremem para cá, arremem para cá Luigi, está quieto, meu E agora é nós Luigi, dá-lhe, dá-lhe É para o Luigi Vai, vai, vai Foi só eu, meu Vai, bora Bora É para o Luigi Tens que remar, amigo Bora, bora, bora É isso Não, pá Não temos para ter, meu É isso Vocês agora Boa Dentro É isso findet Um Ah Nice Ah medo Are o Então N Ah, fogo! Vai embora! Nice! Boa! Clears! Ready? Yeah! Bem, bora lá! 169 segundos! Ah pá! Ah, fogo pá! Vocês men! Podíamos apanhar aquelas notas! Bora! Vocês não vão ser mais teimosos que eu men! Não vão! Pronto! Ok! É a última... Último trajeto! É a última trajeta até chegarmos ao fim! É pá, parem de remar! Pronto! Agora remem! Remem! Boa! Calma! Ah! Pónix! Ah! Não remem! Até vocês vão rumar para o... A princesa é tão parva, meu! Até o balão estava do outro lado e vai rumar no sentido contrário! Do balão! Ah! Boa escamente! Música! E aí, pão! 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 Mas estás a arrumar para aqui porquê, men? Calma! Agora remem-me a vocês! Isso! Vai! Boa! Boa! Ai é bem! Bora! Nice! Aí o que é isto? Ah! Temos que instar os pinguins! Já sei! Temos que instar os pinguins para... Porque a mãe pinguim não consegue dar conta deles todos! Está aflita porque eles fugiram! Agora a gente tem que tentar empurrá-los para aqui! Vai! Eu fico aqui! Eu fico aqui a ajudar! E para fazer aqui... Ah! Amigo então! Ah! Para ali! Para ali! Ya! Se ficar sempre aqui um, torna-se um bocado mais fácil! Boa! Boa! Aí! Faltam estes dois men! Assim vocês estão a encurralá-los né? Bora! Boa! Casi! Toma... É isso... É! É! É isso! É isso... É isso... Ok, vai, desma para este lado! O Luigi tá quieto! É isso... Agora desma, Luigi! Desma, tu... Súbido! Vamos lá! Isso! Isso! Pronto! Ok! Está feito! Chegamos ao fim! VULU! VULU! Pronto! 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 Congratura! Ok! Está feito! Pronto! Eu não sei se tenho que fazer... Passar por todos! Se calhar tenho que passar por todos! Mas eu não vou jogar outra vez! Vou return to plaza! Ou vou jogar mais um? Caralho jogo mais um, não é? Porque eu queria tentar passar por todos! Por todos os sítios! Bora lá! Outra vez! Ah! E já mostra ali! O sítio onde nós já passámos! Ok! Bora! Eu acho que nós temos que chegar lá ao fim! Em todos! Se calhar para ganharmos a tal gema! Ok! Mais um mini jogo aqui! Ou seja pessoal! Neste episódio vamos chegar ao fim duas vezes! E já sai! Bora! É o nome dourado já aqui! Vai Doridinho! Vai Doridinho! Boa! Doridinho! 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 Ah! Mas acho que conseguimos! Diz! E agora? Uma nova recorde! Pau mê! Uma nova recorde! Uhu! Uhu! Nice! Ok! Bora! Vamos seguir! Vamos seguir! Ok! Temos ali mais um! Oh! Oh! Se a gente não conseguir ganhar estes segundos nos mini-jogos Corremos o risco de não termos tempo para chegar ao fim do trajeto Por isso é que é importante Ok, já sabemos também qual é este Pessoal, e depois os mini-jogos começam a ser repetidos, né? É normal Vamos já passar isto para a frente que a gente já sabe o que é que acontece Boa, brigadinho! Ah, já posso vir aqui, ficar este Boa Brigadinho Bora Boa Bora Bora Siga, siga, siga Boa Toma lá, mais um Ah, já sabemos também qual é este Por isso vamos seguir Pessoal, e agora Quando os minijogos forem repetidos Em que eu já saiba o que é para fazer Eu vou logo passar para a frente, está bem? Porque é para ser mais rápido Ora Bem, este trajeto Deixei de curvas Ok Pessoal, e se calhar amanhã Para fazer os outros trajetos Eu vou escolher outra equipa Esta é a equipa do fácil Se calhar vou escolher a equipa do médio Para os personagens serem diferentes Ok, vamos embora Vamos seguir Aí, vem Rápido, rápido, rápido Vá, 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 vá Vá, 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 Ficou! Nice! Bora lá, continuar. Agora aqui temos que ir para a esquerda, não é? Ó Luigi, tá quieto meu. Luigi, tá quieto Luigi. Luigi, tá quieto. Isso! Bem, se eu pudesse estar a correr-me na cabeça do Luigi, eu dava, man. Vai, bora lá. Boa! Aí, vai! Ui! Ui! Luigi, tá quieto. Boa! Ah, outra vez os das cartas, vamos embora. A gente já sabe como é que se joga este jogo. Remember the cards. Espadas. Tem estas duas cá em baixo. Eu vou a uma destas duas. Uai, que boa é esta? Espetáculo! Bora! Paus! Ah, vou a que está mais longe. Bora, que é esta. Nice! Next! Copas! Temos estas duas cá em baixo. E eu vou a aquelas duas lá em baixo. Ah, espera aí, que ela mudou. Só sei esta. Nice! Agora, falta uma ronda. ouro. Ok. Estou a dor ali naquela cá em baixo. Passou ali para cima. E agora passou aqui para baixo. Eu vou já lá. Está aqui. Nice! Estou, está feito! Siga! Finish! Yeah! Yeah! Ready? Yeah! Yeah! Bora! Vamos seguir! Vai, vai! Rerme! Estes gajos não rermo, meu. Espera. Vá! Porque o balão tem que ser nosso. Vá! Boa! Ah, os pinguins outra vez. Bora lá. A gente já sabe como é que se joga isto. E vamos embora. Siga! Start! Vá, isso. Boa. Bora. Bora, bora. Isso. Vá, vamos buscar mais. Isso. Vá, que eu fico aqui. Eu fico aqui a controlar. Eu sou o similar. Bora. Vá. Calma. Não, Yoshi. Sai daí. Isso. Isso. Vá. Vamos buscar aqueles. Para aqui. Exatamente. Isso. Vai. Já foi? Ah, não. Então, tenho... Agora vou andar a volta toda. Boa. Ah, que graças. Pá. Tchau. Tchau. Tá feito. Tchau. 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 Pronto. Nice. Ainda bem. Bora. Boa. Não? Que isso? Isso. Nice. Bora lá, que jogo é este? Ah, é o mesmo. Ok. Bora. Bora. Start. Boa. Ah. Boa. 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 Ah, 102. Ah, batimos o record outra vez. Nice. Ready? Yeah. Este movimento é fixe. Eles aqui é a fazerem o yeah. Está fixe. Está fixe. Vai. Bora lá, então. Vai. Remem vocês. Vá. Para este lado. Isso. Calma. Boa. Agora o que é que temos? Aqui é, Tweed. Boa. Isso. Remem, 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 remem. Aí, já estão. Vem para aqui fazer o quê, meu? Boom. Boa. Mesmo em cima do balão. Nice. Ah, outra vez este. Este eu gosto. Por acaso, é muito fixe este jogo. Bora. Boa. Bora. Bora. Nice. Vai, outra. Vai. Boa. Já não deu tempo. Olha, ganhamos. Mais uma. Conseguimos mais uma e batemos o record. Exatamente. New record. Nice. Bora. Não, estejam quietos, pá. Então, arrumamos todos ao mesmo tempo. Quer pista ir mais rápido, né? Vá, para aqui. É para ganharmos mais três segundos, vá. Isso. Agora remem vocês. Remem, remem. Isso. Três segundos. Nice. Lindo. Bora. Não, não, não. Não quero encontrar a rocha. Isso. Põe, 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 põe. Vai dar? Toma, deu-se o senhor. Faz? Toma. Não vai dar agora. Ainda deu. Ainda deu. Nice. Ah, já está, mas já sei mais qual é este. Bora, siga. Sem perder tempo. Vamos embora. Onde é que eu estou? Vai. Vai. Boa. Isso. Apanhaste já desse lado? Boa, ok. Ok, ok. Está certo. Está certo. Boa. Boa. Não, deixei vir. Não, men. Fizeste mal, Yoshi. O Yoshi ali teve mal. O Yoshi, se não fizesse nada, ele apanhava mais. Isso. Isso. Bora para aqui. Agora tenho que meter mais para aqui. Exatamente. Agora sim, Yoshi. Agora sim. Isso. E agora tu fazes o mesmo. Exatamente. É isso mesmo. Mesmo assim não vamos bater o recorde. O nosso recorde é 185. Apanhámos 176. Mas pronto, está feito, não é? Clear. Pronto? Yeah. Yeah. Go-go. Yeah. Vai, siga. Vamos continuar o nosso trajeto e agora podemos ir para... Podemos ir para a direita outra vez. Yeah. Vamos para a direita outra vez. Bora. Bora, man. Para aqui. Pronto. Está feito. Yeah. Ia. Blooper Pulse. Sai do pé nesses gás, man. Isso. Para aqui. Não, Luigi. Está quieto, Luigi. O que você está dizendo a mandar contra as rochas, man? Isso. Para aí. Exatamente. É isso mesmo. É isso mesmo. Foge dos bloopers, man. Temos que fugir dos bloopers. Ai. Sai, 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 sai. Caraças. Para aqui. Para aqui. Isso. Vai vocês agora para o balão. Bora, 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 bora. Isso. Pessoal, é fixe. Isto é fixe, meu. Ora, outra vez é aquele de acender as velas. Bora. Toma. Ah, caraças. Fui apanhado de uma vez. Boa. Conseguimos rankingar. Não conseguimos. Mais. Yeah. Bora, vamos continuar. Para aqui, para aqui, para aqui. E agora? Para aqui. Isso. Mantém, mantém. Ah, caraças deste blooper, man. Cadê o blooper? Ah, esparto o blooper, pá. Pronto. Onde é que vamos aqui? Olha, outra vez este. Por acaso, eu gosto muito deste jogo. Este jogo é muito fixe. Eu acho que acabei de dizer isso há bocadinho, não foi? Cá. Está aqui. Isso. Está cá, está cá. Rápido. Vai. O recorde são dez. Vamos ver se a gente consegue mais. Rápido. Bora, está cá. Toma. Boa. Toma. Boa. Está cá. Isso. Nice. Bora. Boa. Mais uma. Rápido. Ah, conseguimos o mesmo. Me desculpa. Me desculpa. Me desculpa. Vamos continuar no nosso caminho. Pessoal, é normal que agora comecem a haver minijogos repetidos. Comece! Boa! Ah, não correu tão bem este! Já fizemos melhor, né? Já fizemos melhor! Vamos para aqui! Vamos para aqui! Para aqui! É para sairmos lá na outra saída, mesmo ao lado daquela que fizemos na primeira vez. Ou seja, é a quarta saída, se contarmos da... Se contarmos da esquerda para a direita, saímos na quinta saída há bocado, né? E agora mexi na quarta! Ui! Este não, men! Reme, reme agora! Ui! Sai, sai, sai! Boa! E agora? Ui! Graças! Espera! Reme, reme, reme! Boa! Ainda conseguimos! Ah, este outra vez! Este por acaso não... Acho que até agora, daqui desta... Desta... Desta cena dos remes, acho que é o que eu menos gosto! Bem, já vi aquela! Ok, está lá! Bora! É esta! Para mim é esta! Para vocês não sei! Mas pronto, escolheram todos bem! Ok, bora! Copas! Para mim vai já esta! Está aqui ao pé de mim! Não sei se ela vai mudar de sítio! Não vai! Vai ficar ali! Ok! Para mim é esta! Boa! Bora! Paus! Vou para esta cá do fundo! Vamos lá ver se ela vai ficar ali! Ok! Mudou de sítio! Uh! E se eu não chegar ali primeiro com o Luigi? Vai lá que eu cheguei lá primeiro! Ei! Está feito! Próximo! Ok! Vamos lá! Vai! Vai! Tá ali, já vi! Foi esta! Bom! Ficou! 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 Pronto? Sim! Sim! Vamos! Vamos! Vai, vai, vai! Boa! Mais 3 segundos! Sai daqui! Temos o balão ali no meio! Vai lá que o balão vai ter connosco! Vixe! Ah! Outra vez os dos pinguins! Estes pinguins eu não afundi muita vez! Esta mãe anda desatenta! Ora! Eu tenho que vir para aqui senão a gente não se safa! Eu tenho que ser aqui o sinoleiro! Espera! Vá! Venham lá! Isso! 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 Pronto! Vá! Vamos buscar os outros! Boa! Vá! Vamos buscar aqueles! Vêm todos para aqui! Estava bem que eles estavam ali! A encurralar aquele pinguim! Estava bem que eles estavam ali! A encurralar aquele pinguim! Vamos buscar vocês! Boa! Esquivámos bem! Estes! Ahh! Caraças! Vá! Bora lá! Aí! E agora? Ah! Como é que nos apanhou? Está feito Já temos duas saídas Completas Está feito Ok Nice Ok pessoal Não vamos jogar outra vez Hoje não Vamos jogar amanhã Hoje não Ah espera aí O que é que temos aqui Pois Nós temos que sair Pelas saídas todas Exatamente Nós temos que sair Pelas saídas todas Mas pronto pessoal Vamos então ficar por aqui Espero que tenham gostado Do episódio de hoje Se gostaram Já sabem o que fazer O mesmo de sempre Like sim de apoio Comentem, partilhem Subscrevam o canal Caso ainda não o tenham feito Passem pela descrição do vídeo Vão lá estar os links Para os canais parceiros Redes sociais E um link para descontos de jogos No site Instant Gaming Ok pessoal Amanhã às 11 Vamos continuar aqui a fazer isto E se calhar Às 8 Também Caso Pessoal Vamos ver como é que corre o episódio Porque Como há 5 saídas 2 já estão feitas agora Amanhã às 11 Podemos fazer mais 2 Ficam 4 E fica a faltar depois só mais 1 Depois se calhar faço só mais 1 episódio Com mais 1 Porque isto A fazer 2 vezes Fica um episódio quase de 1 hora Fica um episódio assim um bocado grande Mas pronto Eu logo vejo depois Como é que isto se faz amanhã Para já vamos ficar por aqui Amanhã regressamos com Mais River Que? River Survival E vamos tentar Sair nas 3 saídas que faltam Ok pessoal Por isso Até amanhã Fiquem bem E fui E fui Música 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 Música